Música Bom dia, boa tarde, boa noite pra mais um Biblia Áudio, certo? Ontem a gente não fez, nem, acho que desde antes de ontem a gente não faz nenhum vídeo novo Mas aqui estamos fazendo mais um vídeo pro nosso canal O canal Variedades de Lourenço Aí, você está aí da sua casa, nessa quarentena E esse é o décimo Biblia Áudio, certo? Mais de 11 vídeos aí pra você conferir no canal, 10 Biblia Áudios pra você ver E vamos no texto de hoje, o capítulo será Isaías, capítulo 1, versículo 15, Isaías 1, 15, está escrito assim, Pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias. De pecado, verso 16, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cê sai de fazer o mal. O que que está dizendo aqui? Aqui que está dizendo que a gente tem que parar de fazer o mal, não adianta a gente só orar, se a gente tem vários pecados, se a gente continua no pecado. Então não continue no pecado, saia do pecado, senão Deus não vai ouvir as suas orações, vocês entenderam? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, compartilhem, e quem tem ouvidos para ouvir, os... muito obrigado. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. É... É...